Boa noite! Desde já eu vou dizer a você, deixe seu joinha, tá? Seja bem-vindo a esse cantinho maravilhoso que eu vou divulgar a vocês aqui agora. Aqueles que eu não divulguei ainda, que eu estava editando, gravando, fazendo algumas coisinhas e vendo o vídeo. Gente, é muito bom ver o vídeo do parceiro, do amigo, do canal do amiguinho, tá legal? Então vamos ver, vamos prestigiar. Tem muita coisa boa aqui dentro da plataforma YouTube e muitas vezes a gente está deixando de lado e não está vendo. Agora eu quero, desde já, vou começar a criar um vídeo curto, que é esse que vai para a minha comunidade, tá? Já botei alguns lá e vou botar mais. Vou botar esse, só os outros que vão ficar no estúdio e depois eu jogo amanhã de dia. Antes de eu fazer as minhas três horas de entretenimento, de lives aí, ao vivo. Eu quero agradecer a Ilto do Abelha, né, que está em live agora, ou já terminou, né? Ao Tio do Bem, né? Marida Ione, a Sandra Frost, né? Estou sempre agradecendo, está sempre na minha comunidade. Meus membros, né? Danilo Vlogs, não deu para mim na tua live ontem, Danilo. Eu fiquei tirando moderação, não deu para mim, Danilo. Danilo Vlogs, tá? Tem um amiguinho que eu fiz agora, mas o nome é da Roça, lá de Minas. Da Roça, top, off, alguma coisa assim. Daí dentro do celular ou do outro, aí eu tenho que pegar. E depois eu vou fazer oração, tá bom? Então, eu quero dizer, vocês, fiquem tranquilos. Vai fazendo o que eu falei. Ricardo Salveano, tá? Aline, Vida Simples Vlogs, tá? Beni Vlogs. Eu quero deixar um grande abraço, aquele carinho, bem assim mesmo, ó. Para cada um de vocês, de coração mesmo, com muito amor mesmo, tá? Que vocês entendam que eu sei prestigiar o trabalho de vocês e ver o de cada um. Porém, às vezes a gente demora um pouquinho, porque tem propaganda, tem que ver um, tem que ver o do outro. Mas eu vou vendo todos. E agora eu tirei as minhas três horas, ou mais um pouquinho, assim que passar. E agora eu tive que esperar o presbítero Edivaldo, né? Foco na mensagem. Parabéns pra você, tá? Você tá de parabéns. Você é um amigão, você é parceiro também. Está conosco. Como os outros que já estão, que já estão aí, gente. Já estão aí na comunidade de vocês, o nome de vocês. Estão lá no cantinho de membros. Há dicas da Cláudia, coisas da Cláudia, cantinho da Simone, dicas de Guadalupe. Todos vocês. Hoje eu não fui na live da Cláudia, não fui na live de ninguém. Por quê? Falei, gente, eu tenho que tirar um tempo pra me ver um pouquinho de trabalho. Tem muito amiguinho que eu tô deixando a desejar, que eu não estou vendo. E eu agora vou fazer isso. Tá bom? Então, eu vou ver vocês e vou também, eu vou ter que dividir meu tempo. Tem que dividir, tá? Porque vocês merecem. Cada um de vocês aí merece. Sabe por quê? Porque eu cheguei aí através de vocês. E vem pedir, se inscreva, continue se inscrevendo nesse canal. Você que não é inscrito, clique aí agora. Clique nesse botãozinho que eu ia vender aí agora. Clique aí, se inscreva. Ative o sininho e opção todas. E assistam o short inteiro, por favor. Porque nem o short estão querendo assistir inteiro. E não ache chata a minha maneira de estar fazendo live sem moderação e sem link. Entenderam, gente? Vai ter sorteio, igual eu falei, não é de playlist, nada é de playlist. Eu rodo aleatório, todo mundo sabe. Eu rodo assim, de quem eu quero. Eu vou ali, ligo, deixo o celular na hora que eu vou dormir e deixo lá rodando e pronto. Só que o meu celular, ele... Eu não sei botar no modo automático, de vez em quando ele para, tem que dar um sim, igual televisão. Ou é porque é conectado, eu não sei como é que é. Pela internet, eu não sei. Mas então, eu espero que vocês, Ricardo, Salveano, Lagoa na Roça, tá? O Abelhas, da Live lá. Amor pelos gatos, Aline Vlogs. Todos vocês aí, gente. A Sandrinha pagando. Gente, eu gosto de vocês demais. Crochê e artes nas mãos, tá? Me contando, me contando, me contando. Você tá meio sumido. Eu tava procurando lá também, eu tenho que ver, me contando, gente. Vocês já foram no cantinho dela? Eu vou e peço a vocês que vai no cantinho de cada um desses que eu tô falando. Um tem que fazer amizade com o outro também. Ajudar o outro, crescer. Porque você não tá ajudando o outro, você está automaticamente se ajudando também. Você tá ajudando ele e ele vai voltar pra você. Então, ao mesmo tempo que você tá ajudando ele, você está sendo ajudado. Você tem um amigo, você tem alguém que vai ver seus vídeos, que vai comentar. E vai ver um detalhezinho, às vezes, lá, que ninguém vê e vai deixar escrito. Sabe o que eu tava vendo, gente? Cara, tem um tempão que eu não via. Claudinei Ribas. Fazendo costela com empim. É. Olha lá no vídeo dele. O vlog. Vi o vlog dele, vi vários. Vocês podem ver pelo histórico, porque eu vi vários. É só puxar pelo histórico. E alguns inícios de live, só que eu não entrei. Eu só fiquei olhando meus amigos, porque eu gosto. E tem que participar. Eu tenho que ser participativa. Vocês têm que ser participativos também. Ok? Então, deixa, ó. Pra cada um. Como vocês, tá no meu coração. Aqueles que eu não falei hoje, amanhã, com certeza. Tá? Vocês, sem... Tá sabendo, vocês estão aí, ó. Já tá no gravado. Vocês já estão aí, ó. Saindo aí no... Nos vídeos que eu tô deixando aí gravado. Que eu tô gravando. Que eu tô deixando nos trabalhinhos que eu tô fazendo. Que eu estou divulgando a cada um de vocês. Tá? O irmão Carlos Antônio. Antônio Carlos. Que eu confundo o nome dele, gente. Eu confundo o nome dele também. Direto, tá? Pastor Pedrozinho. Todos vocês. Gente, eu amo vocês. Vocês moram no meu coração. Tá? E vai continuar. A nossa amizade foi feita. Tá? Duradoura. Tá vendo os amigos. Eu falei que ia ver os amigos do exterior. Eu ainda tô vendo. Depois das orações, eu ainda vou ver. Ainda tem muitos amiguinhos pra me ver. Até me dar sono. Até a hora de dormir. Tá bom, gente? Ó. Aquele beijo. Fique tranquilo. Esse aqui vai pra comunidade. Chate Carmela Nunes. Comunidade. Arroba. Comunidade. Chate Carmela Nunes. Mas é. Esqueci, não. Tá? Aquela oração eu não botei porque ficou muito grande. Esse aqui também já tá ficando. Mas eu vou botar um outro seu. Porque esse seu eu já botei uns dois lá. Vou botar outro seu lá. Tá? Dá um abraço também no seu marido, o Reinaldo Domingues. Está sempre dando uma força. Sempre chegando junto com os likes lá. Top Music. Todos vocês. Gente, seu fofo tá falando. Deixa eu ir dividindo, fazendo por etapa. Ok? Fechou? Tamo junto? Continue um visitando o outro. Fazendo amizades. Ok? E o Games. Londa Bezerra. Tamo junto. Ok? Não, tô fazendo cara de reiço. Não. Tamo junto, sim. Tchau. Vou orar, gente. Ah, o livro ontem tava comigo na oração, tá? Mas nem agora não. Eu tô ali meditando a palavra. Aí depois eu vou entrar com a oração. Mas eu já vou direto pro PC. Agora a internet tá boa. Eu vou fazer por lá. Ok? Tchau. Esse aqui é da comunidade. Os amigos da comunidade. Os amigos de fé que trinca comigo. Tchau. Tchau.